Vamos trazer uma matéria aí, Argimiro Rocha, com o Marinaldo Batista. Ele é morador da Rua das Romãs. Essa rua fica lá no bairro Serra Verde, é a rua do Posto de Saúde. Inclusive tem um vídeo dela aí. A condição dessa rua é precária, precária. A lama tomou conta. O Marinaldo Batista, ele tá pedindo providências por parte da Prefeitura Municipal de Teoflotone. Apelo que já foi feito outras vezes e até agora sem uma solução para o problema. Coloca a reclamação do Marinaldo Batista no ar, por gentileza. E a gente mostra as imagens também no vídeo que ele nos enviou da rua em uma condição precária. Essa rua aí é a Rua das Romãs, no bairro Jardim Serra Verde, a rua do Posto de Saúde. E esse vídeo que eu te mostrei é o estado aqui do nosso bairro, é o estado aqui da nossa rua. Eu queria que ela fosse vista pelo secretário de Planejamento, secretário urbano, que é o Darcelei. Olhasse para essa rua. Já mandei esse vídeo para ele, para ele que possa estar mandando uma equipe. Ele me afirmou pelo WhatsApp que ele está mandando uma equipe aqui nessa rua das Romãs, a rua do Posto de Saúde, nos bairros de cerveja. Mas infelizmente essa equipe não apareceu desde segunda-feira. Hoje já é quarta. Fica aí a nossa rendificação para que possa o Darcelei. Está mandando uma equipe aqui nessa rua das Romãs. Dá uma olhada para a gente passar a máquina, tem que ser uma máquina de lâmina, para poder estar arrastando essa lâmina. Porque os transiúteis, os pedestres, tanto de carro como os pedestres, estão impedindo para que a gente possa passar, porque essa rua quase não tem calçada. Fica com Deus aí, um abraço. Agora são oito horas e vinte minutos em Teóflotone, oito e vinte. Eu estou recebendo um apelo aqui e antes de falar desse apelo, quero cobrar aí da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que dê uma atenção. Coloca as imagens dessa rua por gentileza. Rua das Romãs, bairro Serra Verde. É a rua do Posto de Saúde. Aí uma pessoa precisa ir para o Posto de Saúde para uma consulta, para um atendimento. Como é que chega? Como é que chega numa condição como essa? Principalmente se for alguém que tiver dificuldade de locomoção, principalmente se for uma pessoa idosa. Já imaginou um cadeirante tendo que passar por uma rua como essa aí, para ir até a unidade de saúde para receber um atendimento? Um idoso com hipertensão, com diabetes, com algo nesse sentido. Como é que chega? Como é que chega? Porque não passa, né? Isso aí não passa nem sapo acorrentado.